A diretoria do Flamengo já marcou com os agentes do Bruno Henrique lá em Minas mesmo, eles vão conversar pra tentar acertar a renovação do Bruno. Isso aí é tudo jogada de empresário. O Palmeiras não contrata ninguém por 4 anos. Essa é a verdade, de ter um jogador de 3 anos, de 33 anos, por 4 anos, não é perfil do Palmeiras. Pra mim é muito claro que isso aí é uma jogada de empresários pra tentarem fazer o Flamengo pagar o que o Bruno quer. O Bruno quer ficar no Flamengo. E aí, o que rolou? O Palmeiras, de fato, fez uma proposta de 3 anos, o Flamengo tava irredutível na de 2. Tava irredutível na de 2. Quando o Flamengo acenou, acenou a possibilidade de botar 2 mais 1 com metas, aquela coisa, se você atingir tantos jogos, etc. O Flamengo acenou pra essa possibilidade, o empresário dele falou assim, vamos aumentar lá com o Palmeiras, que eu quero os 3 cravados, tal.